É nós, Caipi Baby na casa, vamos embora, só pra quem que gosta de Caipirinha, é nós 1, 2, 3, bora É eu Caipirinha sem pó, Puta Baby, puta da bom pó Caipirinha 110, Puta Baby, puta bate um best Caipirinha 120, Puta Baby, nem nunca tá xinto Caipirinha 130, Puta Baby, puta trinta Caipirinha 140, Puta Baby, puta ostenta Caipirinha 150, Puta Baby, puta frequenta Chama Kevin com bifana, Caipirinha tini fama Pra mim é um gostoso sabe ranha, É que até chora, é que até saia Não gosta pra você ser manha, Hoje janta na casa é lasanha Pra venda, garrafa, champanha, pô Hoje me cobolando aqui é o topo, bando um drink e bando bafa Caipirinha com bolacha, bando um drink e bando bafa Caipirinha com bolacha Caipiriri sem alcoa while a poopi baby com alcoa Caipirwhy com forzo Solo Caipiriri sem alcoa Caipirbaby Caipirché com alcoauche Caipirboy com forzo Solo SOL Caipirinha ten de balbi engareia se na ora tema qualidade E quem me depose tem baturidade Tem água, tem 100 álcool Tem para beber nosso rol Tuba-tuba, meu compel Minha estriça é coquetel Cê é borrigueto que é de hotel Sabiroche, Montremel Banha com pouco palinha Banha com sessão de gila Caperrinha de limão De bebê me conhece irmão Caperrinha maracujá De carnavo longe de fla-fla Caperrinha de morango Caperrinha de araná Caperrinha de laranja Caperrinha de dor Caperrinha de laranja Caperrinha de coco Baby, chica mais um em soco Menchendo sem burra no copo Caperrinha de koip A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL